Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 233 do podcast do sexto round a sua resenha muito quase semanal de MMA Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas essa semana vamos falar sobre o Bellator 221 UFC 237 embalar esses dois eventos mara e para isso temos aqui os meus amigos o time caseiro começando por ele a cobra do deserto Lucas Carrano matchmaker e diretor de marketing do Brave CF UFC Carrano como vai querido fala Renato CF né porque esse negócio de botar nome de evento também com tentar ludibriar a galera com UFC também não sei se cola muito mas é isso aí cara estamos de volta podcast indo bem e eu indo muito bem nos palpites como sempre né vamos deixar isso por final porque eu quero dedicar um segmento do programa para analisar os seus palpites da última rodada tá bem né Carrano já tô pensando em abrir um projeto aqui de consultoria para investimento em bolsa é número de mega sena e demais previsões porque pelo esse é meu forte temos ele aqui também Lucas Rezende o antagonista de Carrano o redator do Blood Elbow.com e agora habitando Portugal né Rezende bom dia boa tarde boa noite alguns diriam que é o anti Carrano né pô mas eu tô feliz hoje cara não só porque lá creio no UFC né 4-1 melhor placar de todos os palpites mas também porque a gente tá com com o time titular né pô estamos de camisa amarela calção azul e meio branco hoje então eu tô tô feliz por isso também deu uma tirada deu uma tirada no André também mas eu quero saber já foi chamado de putinho em Portugal não dá né cara que eu já infelizmente já passei da idade é soberando os 30 anos infelizmente mas se eu chegasse aqui antes com certeza é um putão então temos ele aqui também Rodrigo Tanuri o nosso repórter de Niterói Niterói Luiz Roberto do MMA como vai querido? E falei brothers saudades dessa saudação cara meu Deus do céu tô até emocionado né encontrando Carrano nosso querido Renato com seus belos olhos azuis e o mito Rezende a imandade aqui das críticas que hoje ela promete fazer estrago então vamos lá vamos descer bem aí porque tem muito assunto aí pra gente discorrer. Botanuri é sem spoilers Game of Thrones fricô né? Ex-série em atividade hein? Só digo isso. If you have a dream in your life go ahead it is possible! Pessoal começando aqui pelo UFC 237 eu estava lá na Geoness Arena no último sábado e perguntas quentes meu querido Carrano pra começar eu acho que essa foi a pior atuação que eu já vi do José Aldo na sua carreira calma hold your horses porque é o seguinte essa é uma luta na minha opinião vencível pro Aldo assim o Volkanovski é muito duro fez uma excelente atuação veio no Rio de Janeiro venceu todos os rounds ok mas eu acho que assim o Aldo foi dominado pelo Max Holloway o Max Holloway em duas lutas provou que naquelas condições é um lutador melhor do que o Aldo. Ah o Aldo pode entrar em queda o Aldo não sei o que mas aí esse já não é o Aldo. O Aldo pela sua natureza rendeu aquilo que a gente viu duas vezes contra o Max Holloway contra o Conor McGregor ele foi afoito, emotivo e tal, 13 segundos. Se eles se enfrentassem de novo seria em 13 segundos? Claro que não. Mas eu acho que o McGregor pelo estilo de jogo e o que o Aldo tem se proposto a fazer que é lutar boxe eu acho que também é uma luta ruim pro Aldo. Mas o Volkanovski ele não tem o perfil do cara que leva muito problema pro Aldo eu achei ele mais rápido do que eu imaginava, ele tocou mais o Aldo do que eu imaginava, é muito mais forte né do que o Aldo, mas ainda acho que é uma luta vencível e ele não venceu porque tava simplesmente apático né não apertou o gatilho, o próprio Volkanovski disse isso na coletiva de imprensa. E aí Carrano, você acha que o Aldo realmente, eu disse que pela primeira vez faz sentido o papo de aposentadoria né, de que o cara não quer mais e tal o que você acha aí, você vislumbra pro próximo passo do Aldo? Pois é cara, é um lugar assim estranho e que sinceramente não se imaginava que o Aldo fosse acabar né o Alexander Volkanovski que é sem sombra de dúvida um atleta muito qualificado vem subindo de maneira, teve uma ascensão meteórica na categoria, tá tendo boas atuações mas de fato, pra meter um triplo 30-27, sabe, da forma como foi, na casa do adversário, enfim realmente, e numa luta de 3 rounds ainda né, onde você acaba, tem um espaço ali pra, pô um roundzinho que o Aldo puxasse o gatilho, muda completamente a história da luta então assim, eram muitos fatores pra poder transformar isso num resultado extremamente improvável e foi exatamente o que aconteceu, eu acho que o momento é de fato de reflexão o Aldo vai voltar pra academia, ponderar se de fato é isso que ele vai querer fazer mesmo se é continuar lutando, enfim, financeiramente, outras coisas, não parece ser uma grande prioridade mas, obviamente, tem esse calor né, essa chama interna de querer se testar e aí eu acho que pode ser a diferença, mas se for começar de novo, enfim, se for né, renovar o contrato por mais um monte de luta, vai voltar bastante, porque fica uma posição ingrata né cara é um cara caro, que já foi campeão, e pra você achar um casamento pra ele ou vai ser alguém que vai oferecer esse mesmo risco ou vai ser uma luta que fica parecendo uma luta de recuperação que tá dando ali alguém pra ele bater, então fica numa posição delicada até pra uma possível renovação, ele perde um pouco da alavancagem na mesa né pela derrota do Volkanovski, por exemplo, se ele destroça o Volkanovski ele virtualmente destroçou o resto dos desafiantes da categoria com exceção talvez do Zabit então ele tem uma, o UFC tá muito interessado em manter ele por perto mas agora que o Volkanovski tirou ele da corrida é claro que o UFC segue interessado né, um cara que enche arena no Rio de Janeiro que ativa esse mercado, que pro UFC é importante mas perdeu 10% aí né, talvez Ah não, sem sombra de dúvida né, pra sentar na mesa agora e óbvio, tem a história, tem tudo, mas ficou nisso né o momento não é favorável, são vários fatores que pesam numa negociação seu histórico pesa, seu relacionamento, seu potencial, sua idade enfim, uma série de coisas, mas o momento é muito importante e o momento de fato não é dos mais favoráveis e chega a ser surpreendente né Rezende, eu fiquei com uma impressão, eu posso estar meio que subestimando o Volkanovski e de repente eu tô errado mas eu fiquei com uma impressão que eu não sei se ele vai muito bem contra o Max Holloway não o que você achou? Você achou que pela performance dele tem pinta de campeão do mundo ou contra o Holloway o bicho pega? Assim, eu acho que a estratégia que o Alexander usou contra o José Aldo foi muito inteligente né de encurtar e impedir que o Aldo conseguisse jogar ali na média distância com os golpes dele clinchou, cansou muito o Aldo contra a grade né contra o Holloway eu acho um pouco mais difícil ele conseguir implementar esse jogo claro que aí ele também pode mudar a estratégia a cada luta mas o Holloway é um cara que tem mais preparo é um cara que tá mais no auge hoje em dia do que o Aldo acho que trocar com o Holloway não tem nenhuma condição para o Volkanovski a estratégia dele seria trocar eu digo para chegar perto é, amassar o Holloway na grade aí ele tem uma vantagem que ele tem uma diferença de força também botar o Holloway para baixo né ele vai fazer uma luta mais de graça como ele é um cara que veio do rugby né ele tem muita força física, é um cara muito musculoso então o Holloway é meio magrinho né assim, claro que isso engana mas os dois juntos dá para ver a diferença grande de força física então seria por aí agora seria também uma luta de 5 rounds que favorece o Holloway e a gente ainda não sabe como é que o Volkanovski se segura com mais 2 rounds aí para ele fazer esse jogo de isometria que é muito cansativo o meu querido Tanuri a pergunta é o seguinte agora próximo passo para o Aldo que fica no mato sem cachorro em relação a adversários que façam sentido por quê? porque perdendo ele já não vai mais lutar pelo cinturão a categoria já foi devastada pelo próprio Aldo no peso pena tirando o Zabit Magomed Sharipov que o boato é que vai pegar o Brian Ortega tirando esses dois não tem ninguém mais que faça muito sentido para o Aldo em relação ao ranking o Aldo vai pegar o Josh Emmett o oitavo Frank Edgar pela terceira vez depois de já ter vencido duas Ricardo Lamas que ele já ganhou Pantera décimo primeiro e no peso leve faz Aldo e Anthony Pett que é uma luta divertida o Pett já está casado com o Nate Dias para lutar com 77 quilos no peso leve também não tem muita opção a galera ali da frente já está todo mundo comprometido o Aldo vai pegar o Iaquim está vindo de derrota o Edson Barbosa o Gregor Gillespie não sei se nada faz muito sentido para ele o que você acha que vai vai ser do Aldo aí da próxima rodada? sinceramente eu acho que não tem muito futuro não tanto no MMA que eu digo porque se você parar pensar ele foi derrotado agora uma derrota até que eu não não esperava ser da forma que foi como o Carrano mesmo diz o Volcanova que veio aqui e foi bem superior tanto é que eu até parabenizo o juiz por terem dado três rounds para ele porque em outros tempos poderia ter um garfinho aí pró Brasil mas assim foi domínio o Aldo não conseguiu lutar pelo menos não da forma que a gente estava acostumado a ver não atacou não foi agressivo pelo contrário parecia até ser bastante passivo não estava conseguindo achar alguma solução para impedir o jogo do adversário e aí é que ele volta aquele papo se ele ainda quiser se destar nos leves eu acho que agora mais do que nunca o momento está muito difícil porque ele acabou de ver o Max Holloway se aventurando na categoria de cima contra o Dustin Poirier e a gente viu o que aconteceu óbvio que lutas são lutas aí tem casamentos de estilos e tal só que se tem uma categoria que você não pode se aventurar é a categoria dos leves ainda mais o Aldo na forma que ele está hoje em dia ele não está cara não é nem fazendo perdão com o trocadilho o Animaldo ele está desanimado aí nítido e com essa derrota lamentável então mas essa derrota eu acho que ele não está num bom espírito para ele buscar novos desafios ainda mais porque a gente sabe que a categoria dos leves tem desafios ali para dar e vender então assim acho que o caso mais vencível seria o próprio Anthony Pérez mesmo que está também tentando voltar a ser aquele que a gente já conheceu outrora mas cara dificilmente eu acho que ele está no mato sem cachorro mesmo difícil meu querido Carrano o pessoal ficou bravo comigo porque no vídeo que eu fiz sobre a luta do Anderson Silva eu disse que eu achava que o Anderson Silva estava muito bem nos 4 minutos que a gente viu e o Canoniê estava meio mais pregado do que o de costume ele que é um cara muito agressivo eu acho que a luta estava indo bem para o lado do Anderson Silva mas aí teve aquele desfecho você acha que é um daqueles casos já que o corpo não acompanha mais o raciocínio do cérebro ou que o Anderson Silva com 44 anos ainda se mostra competitivo e que se não for um ligamento cruzado uma coisa muito difícil um ano para voltar um ano e meio para voltar você acha que ele ainda dá para continuar ou porque de repente foi uma irresponsabilidade dele de querer lutar com o joelho baleado ou você acha que é um somatório das coisas o joelho mostrou que não aguenta mais vai demorar muito tempo para voltar e será que esse foi o triste fim do Anderson Silva o cara que ficou conhecido pelo seu chute caiu fraturou a canela ficou o tempo parado doping e agora tem esse final aí Shakespeare Não cara eu acho assim não sei pelo próprio papo dele logo depois já esteve nas redes sociais fazendo alguns comentários não acho que seja nada muito obviamente há uma lesão no joelho mas assim não acredito que seja um rompimento completo de ligamento alguma coisa que vai deixar papo de ano e assim o Anderson é engraçado que ele ficava numa essa posição que o Aldo está aí será que eu aposento ou não o Anderson vivia falando isso foi perdendo do Chris Weidman que poxa ele começou a falar não quero lutar até 90 anos de idade e tal e eu não acho que o UFC tem uma expressão em inglês que é o vamos chutar esse cavalo morto até não estou dizendo que o Anderson é um cavalo morto mas é uma expressão em inglês que é tipo para tentar tirar o máximo que der ou enquanto ordenhar vá que enquanto estiver dando leite eu acho que é mais ou menos isso um parêntese o Anderson Silva disse em uma entrevista pré-luta que não tem muito mais compromisso com a vitória que ele transcendeu isso que agora as pessoas querem ver ele lutar pelo show e que ele não não está mas você acha que isso é verdade na cabeça do fã de MMA que tem a maior memória do Anderson é o campeão dos médios devastador e que quanto mais ele perde ele perde ele perde por um motivo ou outro vai tirando essa memória afetiva ou você acha que as pessoas vão se apresentar para ver o Anderson lutar sempre e o UFC vai continuar levando isso à frente não então eu acho assim que afeta sim por mais que ele afetiva e aí eu acho que é a posição pessoal do cara ele pode até interpretar dessa forma ter esse approach com a carreira eu acho que até não está totalmente equivocado não para ele assim em termos pessoais o maior prejuízo digamos é a curto prazo mesmo porque obviamente isso vai abalando um pouco o interesse das pessoas e tudo mas o dia que o Anderson aposentar seja com 8, 7 derrotas em 10 lutas vamos supor as pessoas vão se focar mais naquele ponto o distanciamento histórico faz muita diferença então quando for dando um tempo obviamente vão lembrar do highlight não vão lembrar do momento final não estou comparando os dois mas assim todo mundo lembra do Mohamed Ali por causa das grandes lutas e não por causa do final de carreira que ele teve que estava sendo derrotado sucessivamente já numa fase ladeira abaixo isso é lógico não tenho dúvida quanto a isso agora para o momento eu acredito que vão continuar assim como eu falei o Radeana e a Vaca enquanto estiver dando leite agora pegou o Gerald o Cannonier já pegou um monte de gente então não precisa mais nem ser o Bispe um cara de muito nome já está num ponto que enquanto ainda estiver tendo jeito não quero dizer que perde porque ele ganhou do Derrick Brunson então assim sabe é porque antigamente para casar uma luta do Anderson se não fosse uma luta lá em cima pensa isso aí cinco anos atrás se não fosse uma luta de cinturão ou lá em cima na categoria tinha ele que ser com um cara que fosse de muito nome e o Anderson está levando dois milhões de estalecas para se apresentar nada mal também exatamente então assim está enchendo o bolso tem um apelo popular ainda por mais que vá sofrendo pequenos golpes mas acho que ainda assim é muito relevante principalmente comparado com a concorrência e cara para a organização eles vão continuar enquanto tiver tendo jeito sabe aí tipo se começou a fizer igual o BJ Penn aí beleza aí vai ter que parar mas esse é um ponto interessante o Anderson Silva não está no ponto do BJ Penn ele ainda está competitivo o BJ Penn chegou num ponto que a gente tem que procurar alguém que ele possa vencer dentro do UFC e não há mais mas o Anderson Silva e quase encontraram e quase encontraram calma calma deixa o BJ Penn para depois ô Rezende você que é um cara mais crítico você viu o copo meio cheio ou meio vazio em relação a performance do Anderson porque eu vi meio cheio o pessoal me bateu pesado assim achei que estava muito semelhante como o Carrano tocou agora estava muito semelhante ao que foi toda a luta do Anderson contra o Derek Brunson só que durou só quase um round inteiro porque o o Cannonier estava estudando estava escolhendo bem os momentos de invadir a guarda do Anderson porque ele sabe que a qualquer momento ele pode levar um contra-golpe mas o Anderson também estava bem respeitoso enfim não perseguiu que não é do feitio dele estava levando bem assim achei que ele estava perdendo o round porque o Cannonier estava sendo mais agressivo e por mais que os golpes não estivessem entrando com efetividade alguns deles ainda estavam entrando então para mim era um round que ele ia perder aconteceu aquele chute a luta acabou o retrospecto eu acho um pouco negativo eu vejo o copo meio vazio pelo conjunto da obra foi uma luta que ele perdeu para o Diário de Cannonier que sem dúvida é o cara menos expressivo que ele enfrentou nos últimos tempos e se for voltar atrás tudo bem ele foi bem contra o Adesanya não foi nocauteado pelo Adesanya mas perdeu aí voltando se voltar começou a perder para um monte de gente também e só venceu o Derek Brunson numa luta que eu particularmente achei que ele perdeu também a gente pode até dizer ah o Anderson ainda luta com alguma competitividade ok mas ele perde vai ficar perdendo vai voltar com competitividade e continuar perdendo Rezende nunca falha sempre que você precisar malhar a vaca é só chamar o Rezende Tanuri calma aí irmão deixa eu perguntar para o Tanuri aqui Cannonier quem você acha que ele poderia pegar você acha que ele já se credenciou que tal o Cannonier e Jacaré e cria aí a narrativa de que o Jacaré pode entre achas vingar o ex-companheiro e casa no mesmo card de borrachinha versus Romeiro então se der alguma zebra o Jacaré já está por lá também você acha que é uma boa ideia ou você acha que o Cannonier ainda não está nesse nível? olha sobre o futuro do Cannonier eu vou te falar eu estou até surpreso porque eu não esperava que ele fosse ter relativamente sucesso assim tem um cara de 35 anos muito forte já lutou né inclusive estreou no UFC pelos pesados muito tempo atrás até de forma meio era gordurso até então mas agora nos médios você pode ver ele passou por dois caras o Anderson não preciso dizer e o Dave Branch aquele cara que veio do World Series of Fighting que tudo bem ele está indo mal no UFC mas ele chegou com uma certa pompa e ele foi nocauteou ou seja são duas vitórias aí na categoria dos médios duas por nocaute ou seja é um cara que bem ou mal ele está fazendo o nome dele está tendo um momento se ele vai ser páreo para a galera do topo lá sinceramente não sei mas é aquilo o Jack Ramasson a gente também nós tivemos as mesmas dúvidas foi lá encarou o Jacaré venceu o Canonier pode ser a mesma coisa não tem o devido nome aquele nome esse cara certeza que ele vai estar lá agora está fazendo aos poucos a carreira dele não é um cara que está vivendo só de fama por exemplo Burratinha foi vencendo foi vencendo alcançou um lugar lá do topo e até agora ainda não teve essa luta que para a gente ver seria isso tudo ou não agora esses dois caras tanto o Ramasson quanto o Canonier eles são inativa estão vencendo inclusive nomes de categoria atestada e assim não custa nada é difícil é difícil agora se o Raiden já caiu uma vez com o Jack Ramasson por que não acreditar no Canonier vamos ver se ele vai continuar canonizando o pessoal mas eu não duvido não do jeito que essa categoria está aí não duvido meu querido Carrano na luta principal Jéssica Batistaca criou ali o cartel das meninas no Brasil 3 dos 4 cinturões a Jéssica teve uma atuação bem complicada ela estava levando um passeio da Rose até aquele pile driver não é um pile driver porque ela não estava reta o pessoal perguntando se é um golpe legal não é um golpe legal golpe legal é se a menina ela tiver como aquele golpe do Undertaker no WWS ela tiver com a cabeça apontada para baixo é o pilão pilão é se cravar a cabeça dela no chão de propósito e aí a Rose está dizendo que não sabe se volta que acha que talvez tenha sido a sua última luta que ela é uma pilha de nervos e que está afetando a relação dela com o Pat Berry papapá mas a gente sabe como o lutador funciona depois que o Pat tira o docinho da boca dele então provavelmente não para você tem a Tatiana Soares de Resta Euroolímpica chegando você tem a Joana com o olho brilho essa vitória da Jéssica era tudo que a Joana queria também para voltar a disputa vai ter uma missão complicada a Jéssica batistar com a campeã o Carrano porque tem uns 20 canhões apontados na direção dela vai sim acho que foi obviamente a vitória em si é brilhante até pela volta para cima e é icônico a Jéssica batistaca ganhar com o batistaca então acho que ainda adiciona um pouco até para o departamento de marketing do UFC favorece um pouco nas promoções futuras agora por outro lado é isso que você falou porque é uma série de lutas encardidas a começar por uma potencial revanche contra a própria Rose Namajunas que é uma parada tortíssima e aí tem a Joana também que já daria também já mostrou isso inclusive no passado que seria uma luta problemática e tem mais uma série de meninas que estão chegando também muito bem essa divisão é uma das mais ricas de talento do UFC hoje da subdivisão feminina sem sombra de dúvidas é a mais rica em talento acho que não vai ter muito tempo para comemorar não vai ter que voltar para casa e vai curtir o cinturão aí curtir ontem vai curtir hoje mas amanhã acho que vai ter que voltar já para a academia e começar a estudar pelo menos umas 4, 5 adversários em potencial e uma mais dura que a outra mas também a Jéssica disse pós-luta que achou a Rose muito leve que ela quando estava levantando parecia que estava pegando uma pluma ou uma pena nada impede também que numa revanche por mais que ela passe perrengue em pé ela levante a Rose e arremesse ela duas ou três vezes de novo inclusive o Quinton Rampage Jackson não ficou conhecido pelos Islãs depois do triângulo do Arona que ele jogou Arona de cabeça no chão também pode virar uma marca registrada aí da Jéssica o que você acha aí para o futuro da nossa campeã eu acho que a Jéssica vai aprender que para ela todas as competidoras dessa categoria vão ser tão pesadas quanto o Mapuma porque ela é muito mais forte do que todo mundo ela tem uma força explosiva muito superior a de todo mundo a gente vê pela própria figura dela que ninguém se assemelha todas as lutadoras do peso palha tem essa figura mais semelhante a da Rose a Joana mais magrinha mas a Joana ela não conseguiu levantar não a Joana tem a defesa de cada joana ela não conseguiu levantar mas também a Joana fuzilou ela de jab a noite inteira tudo bem que a Rose estava nesse caminho foi realmente um mole que ela deu ali que acabou ocasionando nisso inclusive no primeiro round a Jéssica já tinha dado a dica que ela ia tentar levantar e cravar a Rose no chão e a Rose cometer o erro pela segunda vez no outro round e pagou muito caro de não ter aberto mão daquela Kimura que acabou levando ela a nocaute mas acho que a Jéssica tem um futuro bem interessante nessa categoria é um futuro que deixou o caminho muito mais aberto para uma revanche com a Joana do que com uma revanche imediata com a Rose eu pensei eu acho que a Rose vai precisar de um tempo para se recuperar por causa desses problemas emocionais dela acho que ela vai voltar no momento ela estava com a cabeça muito quente ninguém gosta de perder e tal mas acho que seria mais saudável para ela fazer uma luta de recuperação e deixar a fila andar para o cinturão acho que vai acabar rolando uma revanche só um parêntese tanto a Rose quanto o Anderson estão olhando aí para potenciar 180 dias de suspensão médica então isso basicamente mata a revanche imediata foi assustador tem um momento do André ali capturaram a reação do André e o cara está quase infartando mas ali no momento também eu estava perto do octógono eu fiquei muito preocupado porque imagina a tragédia que seria ter uma menina ali com um problema não quero nem falar a palavra mas seria trágico e foi feio o negócio quando a Rose levantou eu senti que o pessoal nem comemorou muito mas quando a Rose levantou é que o pessoal beleza vamos nessa pessoal perguntinhas aqui para responder de bate pronto meu querido Rezende nenhum outro atleta na história do UFC acumulou sete derrotas consecutivas e seguiu empregado esse é o caso esse é o caso de BJ Penn que eu não vou nem perguntar se passou a hora porque isso aí é ponto pacífico acho que tinha passado a hora do BJ Penn quando ele foi nocauteado pela segunda vez pela terceira vez na verdade a primeira vez que ele foi nocauteado e a terceira derrota dele para o Frank Edgar em julho de 2014 no Ultimate Fighter XIX foi ele aposentou tecnicamente exatamente ele passou a primeira aposentadoria dele eu estava lá foi no mesmo fim de semana da luta do Lioto com o Eidman se eu não me engano não posso estar enganado não mas acho que foi isso mesmo foi na sexta-feira e no sábado foi o Lioto e o Eidman eu estava lá eu assisti a luta perto do octógono foi bonito ele saiu chorando teve um brinde a ele de uísque para o final do guerreiro e tal e foi uma coisa bacana mas de lá para cá ele realmente como diz o irmão dele ele tem 40 anos não é o dos mais velhos no UFC mas o irmão dele diz que ele não funciona mais em sociedade sem ter luta marcada sem estar treinando todo dia e aí ele é depressivo e tem muitos problemas fora do octógono e a gente viu violência doméstica o vizinho processando ele por agressão tem uma porrada de casos envolvendo o BJ Penn lá no Havaí casos meio obscuros pois é é o caso de que será que é o caso de que é menos pior do cara continuar aí lutando se ele for demitido pelo UFC se o Dana White parar com ele o que eu já acho que é a melhor solução no momento ele vai arrumar vaga em qualquer evento vai lutar no Havaí contra o Renzo sei lá Renzo 2 e BJ vai arranjar a luta claro ele vai ter emprego para sempre mas é um daqueles casos que é melhor o cara continuar lutar no octógono do que fazer bobagem fora dele eu acho que não precisa ser essa saída ou a outra eu acho que é perfeitamente cabível que o BJ siga treinando ele pode ir à academia todo dia fazer o que ele quiser ele já está a vida ganha ele pode se inscrever em campeonatos de de jiu-jitsu que foi a arte marcial de onde ele originou mesmo ele pode ser treinador ele pode ser comentarista se ele quiser não sei se ele leva jeito para isso ele pode tentar enfim e ele tem que fazer um acompanhamento psicológico que vai fazer com que ele aceite que o tempo dele já passou que ele tem 40 anos que ele tem toda uma vida pela frente ainda agora numa nova etapa ele tem vários filhos pequenos que precisam da presença do pai e que se ele continuar lutando desse jeito literalmente encurtar a própria vida ou pelo menos a qualidade da vida dele quando ele estiver mais velho ele tem que aprender que esse é um esporte ou para jovens ou pelo menos para as pessoas que não tem a quilometragem dele o BJ já tem mais de 30 lutas na carreira está lutando há quase 20 anos eu acho não tenho certeza se ele está desde 99 mas eu acho que ele está quase 20 anos então realmente é olhar para trás e ver que tudo o que ele já conquistou ainda está lá e o que ele está fazendo agora é só manchar o próprio legado e arriscar a própria saúde o caso do BJ não é nem tem ponto positivo não é nem financeiro o BJ é rico sempre foi rico é de família muito rico uma das mais ricas lá do Havaí e fez dinheiro sozinho também fez dinheiro sozinho ele tem a academia oficial do UFC no Havaí é o UFC BJ Penn lá que é uma academia enorme então o BJ Penn a vida dele está resolvida é uma coisa psicológica mesmo o bichão não consegue funcionar direito mas é aquele negócio quem precisa de ajuda nem sempre procura ouvir muito tanto coisas que a gente pode falar quanto coisas que a gente não pode sobre essa situação e realmente essa situação enfim de fatores extra octógono que poderiam essa coisa do irmão que você falou e tal isso aí realmente parece ter um papel muito importante nessa decisão dele de continuar lutando e de enfim sete derrotas continuar em insistir e realmente que nem você falou não cabe discussão se está sendo competitivo ou não porque não está eu vou ser sincero aí seja por ele ou seja as pessoas próximas que gostam chega uma hora uma hora ou outra ele vai ter que fazer isso porque ele não pode lutar para sempre tem como se é fisicamente biologicamente fisiologicamente possível ele lutar para sempre a menos que ele morra muito cedo se a ideia dele é preservar o cara para ele ter uma saúde uma velhice enfim ter uma vida social normal enfim vai ter que tomar essa decisão de se virar não pode ficar usando como muleta é isso que eu quero dizer entendeu mas sendo mais fácil vai ter que acontecer por mais que eu entenda a importância do esporte e valorize inclusive a importância do esporte para poder servir como uma fuga para esse tipo de problema social uma hora ou outra vai ter que encarar isso cara então assim e agora o esporte também não está sendo tão gentil não então talvez seja a hora de fazer aquela coisa chata que vai ter que ser feita que é lidar com essa situação ao invés de ficar usando como step como muleta o esporte porque senão cara daqui a pouco é que nem eu falei não vai ter não vai ter vida para cuidar não o Tanurico chegou o fim da trajetória da Bete Correa no UFC ah cara já estava demorando até para ela voltar né mas eu vou te falar uma Bete nunca eu nunca morri de amores por ela como lutadora então assim lutou já era bem limitada quando estava com ritmo de luta tendo esse sumiço e voltando dessa forma eu acho que sabe não tem mais cabimento não tem mais cabimento desculpa mas pelo menos a gente não vai ver mais as dancinhas né em derrota a gente não vai ver dancinhas então assim acho que já deu o que tinha que dar já fez a luta com a Honda que foi o ápice da carreira e pronto acabou e o que? o Tanur é amargo o ápice da carreira foi um nocaute em 12 segundos essa aí mereceu e ficou 2,2 quilos acima o que é uma barbaridade é muito peso além do do que deveria ter batido a Irene Aldana aceitou a luta lutou com um adversário mais pesada ganhou parte da bolsa dela e mesmo assim finalizou complicado eu queria fazer uma pergunta aqui sobre o Arley Alves e Serginho Moraes o Arley Alves teve talvez a melhor atuação dele no UFC considerando o nível do adversário o Serginho não é um cara fácil de ser batido depois de vida a pior atuação dele na minha opinião a luta com o James Krause foi a pior do Arley então ele consegue se recuperar é claro que tem que parar de oscilar tem que achar ali um fio da meada e seguir evoluindo mas o mais curioso o Carrano é que o Serginho de novo mais um campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta que em 15 minutos perdendo uma luta em pé basicamente se nega a tentar uma queda não é que ele não conseguiu botar o Arley pra baixo é que ele não tentou botar o Arley pra baixo ah o Arley tem uma boa guilhotina mas de novo o Serginho é campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta se quer tentar que doença é essa que faz com que jiu-jiteiros rastlers tenham certeza que viraram lutadores de boxe e vice-versa também as vezes acontece também mas por que isso é o treinador que faz o cara acreditar é o cara que se apaixona pelo nocaute o que que é? fico me perguntando a mesma coisa porque é uma é assim é um negócio é aquela parada MMA de fato não é arte pura não é pô eu sou campeão mundial de kickbox vou chegar e vou nocautear todo mundo ou sou campeão mundial de jiu-jitsu vou chegar e vou finalizar todo mundo tem que saber misturar principalmente pra poder fazer as tais set pieces abrir espaço enfim pra poder fazer as coisas mas dentro de um cenário em que você tá em situação de desvantagem acho que nada mais lógico do que recorrer a seu feijão com arroz então assim eu fico realmente surpreso não foi a única pessoa inclusive acho que nem no card não foi o único que não recorreu aí ao seu ao seu 2 mais 2 pra poder sair com a vitória mas é é um negócio surpreendente eu acho que tem um pouco de tudo tem um pouco do do camp tem um pouco dessa se provar né mais completo mas assim pô chegar ao ponto de não tentar uma vez nem quando entrar no piloto automático de fato acho que fico me perguntando também e fica sendo óbvio né a atuação do ar não pode a gente pode desmerecer de forma alguma realmente lutou muito bem é o próprio até a própria quem é o maior exemplo contra esse esse movimento é o Demi Amaya né que faz o feijão com arroz faz bem feito ah não foi campeão do mundo mas pô disputou dois cinturões né chegou bem perto disso então é um cara que se mantendo no seu feijão com arroz conseguiu chegar lá bem próximo né é o mais efetivo possível no que ele faz bem mas o Demi Amaya teve também a sua fase de lutador de boxe né ele foi fazer campi lá com o Dória na Bahia ele lutou com o Mark Munoz foi horrível ele se internou em campi de boxe pra tentar melhorar e foi a pior fase da carreira dele foi a fase menos vencedora mais problemática do Demi Amaya foi exatamente quando ele tentou virar lutador de boxe mas vamos seguir em frente aqui pra dar um tapa no Belator 221 começando claro pela luta da noite né Tanuri Jake Heger o Swagger contra o chapeiro do Burger King TJ Jones Jones que casamento frica hein Tanuri o pessoal fala ah não mas o Jake Swagger só tem uma luta de MMA o TJ Jones tinha duas mas né é a luta entre um atleta um atleta mas contra o chapeiro do McDonald's a outra luta dele duas lutas uma contra o chapeiro do McDonald's e uma contra o cara do drive-thru do Habibs aí porra aí também não adianta é as lutas contabilizadas tem que ver quais são também mas é basicamente um casamento de um atleta porque por mais que o Pro Wrestling o WWE lá é roteirizado os caras são atletas para manter aquele nível de performance cair levantar eles estão em condicionamento físico de atleta então é um profissional da atividade física contra um pedestre um transeúnte o rapaz que estava servindo o dog ali na esquina e foi lutar tanto que o TJ Jones teve uma postura de fã tietando Jake Swagger e tal por que o Scott Cooker faz isso por mais que assim é uma luta fácil para o cara vencer e seguir em frente ok eu entendo mas não dá um descrédito você ver o tiozão do churrasco não tem como cara e o Scott Cooker não é de hoje que ele gosta desse tipo de coisa você pode ver o que aconteceu com o próprio Michael Page que a gente vai falar mais pra frente um protecionismo absurdo óbvio que o Jack Swagger ele é cru no MMA também só que como você falou um cara tem muita experiência no WWE lutando em grandes eventos pra um grande público o cara já é conhecido então o rapaz que já é limitado por ser só que já não tem um shape condizente né com uma categoria com a profissão que ele está assim e pra ser a cereja do bolo desse negócio todo errado ainda teve o último lance que foi que eu já falei no início que ele não largou a finalização quando o rapaz bateu o cara incansavelmente nas costas dele e olha só tava tão ruim que depois disso tudo mesmo com as vaias lá ele mantendo aquele personagem né o próprio TJ Jones ele foi no Jack Swagger e foi ele que cumprimentou ou seja o cara que foi vítima foi ele que cumprimentou o cara e quase o matou lamentável sabe eu acho que tipo assim é uma inversão de valores danada e é isso já vai ser já pegou essa imagem de vilão gostou disso é um cara que vem do WWE então ou seja sabe como é que esse jogo de novela né do hype aí vai aproveitar também esse mau momento da categoria e aí cara eu duvido muito que na próxima rodada ele vai enfrentar um nome grande vai continuar nessa escalada aí sendo que é um cara já que tem 37 anos ou seja tá contra o tempo mas eu acho que o cara deve ganhar uma bolsa muito grande ele vai preferir lutar contra esses nomes pequenos ou se aventurar contra um seri caritonove da vida a galera mais consagrada que também é veterano ou seja coitado o Tanuri perdeu a noção da proporção o Tanuri quer sair do cara que estava do cara que serve o rango na arquibancada por 49 não tem meio tempo não mas olha eu quero dizer o seguinte Swagger e 49 seria a reedição do Massacre da Serra Elétrica bom mas agora depois do que ele fez depois do que ele fez eu vou torcer pra isso acontecer mesmo cara porque não se faz ainda mais contra um cara novato também no esporte um cara que era até fã dele como você bem disse uma postura totalmente lamentável e nem pedir desculpas ele pediu ou seja sabe eu não tenho empatia alguma pra mim eu já casaria Jack Swagger contra Ryan Bader na próxima rodada pra ver o nível dele mas uma coisa que a gente estava anotando Carrano falando em número é possível que o Belator 221 tenha sido mais assistido nos Estados Unidos que o UFC 237 porque o UFC 237 é provável estava de trás de uma paywall maior que é um pagamento maior que você precisa comprar o Pay Per View no site da ESPN Plus pra assistir o Pay Per View lá custa 49 dólares 59 dólares alguma coisa assim e o Belator lá estava no Dazne que é um streaming é tipo o Netflix que é um pouco mais barato e se eu não me engano o Night Spike TV que é um canal lá da televisão a cabo que todo mundo tem que é um dos canais de entrada um dos mais básicos e tendo o Jack Swagger que é um famosão do WWE e mais Michael Page Patrice Pitbull Douglas Lima e Michael Chandler ah não isso é com certeza só pra não dar uns dois centavos aqui na parada do Jack Swagger é injustificável sob o meu ponto de vista que é o seguinte esse o nosso digníssimo dogão x tudo especial ele foi contratado pra esse evento então assim se era pra contratar alguém tá cheio de cara 1-0 que é lutador entendeu que não tava passando na rua e falou assim irmão o que você vai fazer de meia-noite às seis amanhã ah não vamos ali pra você apanhar num cara então assim tinha atleta sabe é cheio você vai é assim que tiveram o primeiro UFC exatamente então assim não é ligando ligou pro delivery e falou assim aqui irmão ao invés de você entregar a pizza aqui vem cá pra você poder lutar com o cara aqui então assim dá pra achar atleta tá humilhando o profissional também mas o cara não é profissional essa é a parada tem um pouco de gordofobia que porra só se for autofobia porque eu sou gordo tá vendo como assim mas é isso que eu quero dizer só pra não passar pra não perder muito foco e não focar só no demérito mas é isso dava pra achar entendeu tá cheio de cara um zero 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 inclusive que vai fazer a estreia do profissional mas que porra é um cara que tem um background de arte marcial que é lutador que é atleta enfim qualquer coisa dá pra achar entendeu não é que precisa pegar o primeiro ali igual esse zero então isso eu acho indefensável eu já falei sobre as duas lutas principais em vídeos no canal mas eu quero pegar aqui a opinião dos meus amigos também não sei se dá pra dizer que é fim do hype ou resenha de fim do hype do Michael Page porque ele perdeu pra um grande lutador um dos melhores meio médios do mundo que ainda aproveitou foi inteligente botou pra baixo no primeiro round aproveitou uma oportunidade perfeita um timing ali fantástico do Douglas Lima no segundo round e que assim em pé o Michael Page vai trazer dificuldades pra qualquer pessoa do planeta que bate 70 quilos com 77 que bate com 1,90m de altura 2 de envergadura sendo faixa preta de karatê campeão de kickboxing mas ficou com uma cara de que na hora do vamos ver na 15ª luta de MMA 7 anos de preparação ele falhou e pode ter atingido um teto virar tipo o novo Paul Daly com vidro elétrico direção hidráulica e roda de liga leve eu já tinha um grande pressentimento de que o Michael Page não ia conseguir vencer o Douglas Lima porque não só o Douglas é um lutador com que tem quase o dobro o triplo de experiência que o Michael Page é um cara que já enfrentou competição muito superior é um cara que tem um Muay Thai tão afiado quanto o do Michael Page e ainda tem o Jiu Jitsu pra complementar o Michael Page não tem achei que era um casamento muito difícil pro Page até que não achei que o Page foi tão mal o primeiro round não aconteceu muita coisa achei que o Page foi um pouco mais agressivo e dei o primeiro round pra ele no segundo momentos antes do knockout o Page encaixou um golpe que pareceu ter atordoado o Douglas um pouquinho e logo depois ele acabou nocauteado mérito do Douglas obviamente de saber o momento de encerrar a luta o Page é isso aí ele é um striker muito criativo eficiente mas ele foi posto contra um dos caras que se fosse do UFC podia facilmente ser campeão também então ele fez o que ele pôde são poucos que conseguem se sair tão bem assim contra o Douglas Lima agora o cartel o cartel o plantel do Bellator tá cheio de meios médios que fariam casamentos interessantes contra o Michael Page o cara que saiu do UFC o Laurence Larkin tem o Alex Silva tem o Alex Silva enfim o John Fit eu acho que ia amarrar ele mas enfim o John Fit tem vários caras aí ele passou pelo pole dele então eu acho que o Gadeira é por aí é mas do jeito que o Scott Coker pensa é capaz na próxima rodada o Michael Page lutar contra o Tanuri sei lá botar um opa o irmão magro o irmão magro do TJ Japeiro ó Michael Page contra o Eric Silva e aí é boa luta boa luta interessante sem medir se é verdadeira ou falsa as seguintes afirmações Douglas Lima seria top 3 do UFC verdadeiro ou falso falso ih rapaz top 5 que deu amor pelo nosso querido Goiano grande lutador inclusive até parabenizo ele porque não caiu naquilo de se provar contra um striker reconhecidamente talentoso botou pra baixo e não teve problema tava sendo estratégico ele aproveitou um desdito mas já tinha quedado ou seja tava dando uma aula do que é o MMA de verdade mas agora no UFC é um negócio diferente né eu acho que ele iria bem mas eu acho que já cravar que ele seria um top 5 top 3 eu acho que é um pouco eu tenho uma certa desconfiança ainda então eu abri aqui o top 5 do UFC no meio médio número 1 Tyron Woodway número 2 Kobe Covington número 3 Rafael dos Anjos número 4 Jorge Masvidal e número 5 Ben Nascarin e aí? e seguindo orando também o Camaro Usman que já quer o campeão é o campeão evidentemente é complicado mas vamos lá vamos seguir Tanuri verdadeiro ou falso? o Paige ostentará o cinturão de MMA do Bellator ou do UFC um dia não falso total até porque é um cara que já tem 32 anos se provou somente há pouco tempo a primeira luta foi contra o Paul dele agora contra o Douglas Lima é um cara que apesar de ser uma promessa ele era mais velho do que o próprio Douglas Lima então assim eu sinceramente eu sigo muito reticente contra essas novas ah nova promessa o cara vai marcar época o cara luta assim assado faz dancinha faz coreografia no octógono eu cara isso aí não gera nada o que importa é quando o negócio fecha lá sinceramente eu não vejo nada de Michael Paige sem ser a trocação e como vocês falaram tem o John Feige tem o próprio Rory McDonald já foi o Douglas Lima tem o Koreshkov é muita gente que pode atrapalhar ele nessa caminhada e um cara com 32 anos cara acho que ele vai voltar é mais fácil ele regredir voltar a enfrentar outros cabores menos gabaritados do que se provar mais pra frente contra esses caras mais vocês estão amargos hein cara o Tanuri o Tanuri chamou o Michael Paige de vovô garoto falou assim isso é fake não é jovem porra nenhuma tem que acabar o povo jovem eu tenho 32 anos quando tem o Tanuri e Rezende aqui meu irmão a parada fica quente tô com 32 anos aqui na flor da idade esse cara vem tirar quem tem 32 anos na vaticatata o Carrano Patrício Pitbull virou aí talvez o melhor lutador peso por peso fora do UFC e consegue recriar o efeito Frank Edgar que é o cara que foi campeão dos leves com 1,67m de altura apesar do tamanho o Patrício é tão bom que consegue ter talvez os dois cinturões mais complicados ou dois dos mais complicados do esporte porque nas divisões até 66, 70, 77 é o maior número de competição em qualquer evento de MMA fantástico a atuação do Patrício despachou o Michael Chandler em um minuto não tem muito mais o que dizer sobre esse cara o Carrano é um dos maiores treinando no Rio Grande do Norte traz o Eric Albarracin treinador de wrestling dos Estados Unidos pra lá banca isso treinava karatê faixa preta de jiu-jitsu tinha se mudado pra Tim Nogueira passou anos morando aqui no Rio de Janeiro pra treinar na época a maior academia do Brasil é um cara muito focado realmente é um é um dos maiores profissionais que a gente já teve nesse país uma pena que não tenha tanto reconhecimento por não estar no UFC mas e tem contrato longo parece que ele assinou novamente renovou com o Belator ele é o maior lutador da história do Belator em número de vitórias duplo campeão acho que isso é incontestável mas ele tem um contrato longo lá ele é bem tratado ele é bem pago ele tem patrocínio então assim cabe a nós reverenciar o Patrício né o Carrano seria bom também de aos poucos a gente tentar trabalhar isso porque não é necessariamente só porque o cara não lutou no UFC ou porque não é campeão do UFC que ele não é um atleta excepcional que ele não é um dos melhores do mundo e o Patrício acho que já provou isso ele é um cara que muita gente falava que era pequeno pra peso pena eu acho se você pegar a luta dele com o Daniel Strauss que é um cara assim do top do Renato Moicano do Rollo e menor que o Zabit por exemplo ele passou muito perrengue com a envergadura e com o tamanho do cara ele tem a mesma altura eu falo que o Frank Edgar é pequeno pro peso pena assim como eu falo acho que o Patrício também é o Patrício tem a mesma altura do Marlon Moraes que vai disputar o cinturão Pedro do Galo ele é menor do que o Dominic Cruz e do que o Aljamão Sturling que são caras de mais 1,70m então é claro que ele não enxuga tanto ele não quer se matar no corte de peso mas assim ele ser campeão dos leves do Bellator pra mim é tão impressionante quanto o Frank Edgar ser campeão dos leves do UFC sem sombra de dúvida é impressionante não e é isso que eu tô dizendo tem que tem que evidenciar mesmo é um trabalho muito bem feito que é por ele pelo irmão enfim pelo pessoal lá na Pitbull Brothers montaram um camp que pra eles funciona muito bem se recuperam muito bem mostram sempre evolução difícil você ver por mais que às vezes tenha um resultado negativo venha uma derrota contundente mas eles sempre mostram uma evolução muito grande e fizeram principalmente o Patrício na carreira é um dos grandes nomes do MMA mundial sem ter pisado no UFC então acho que realmente tem que receber todos os nossos louros da glória e ser bastante reverenciado por tudo isso que fez sem sombra de dúvida entra pra história do Bellator e fica sendo como um dos grandes feitos do MMA o Patrício tinha dito que não tinha muita intenção em continuar defendendo o cinturão até 70 quilos que a categoria dele é 66 e que ele só lutaria com o Michael Chandler porque tinha um negócio pessoal o Chandler ganhou duas vezes do irmão dele e que ele abriria a mão mas depois ele já disse que não sei vamos ver quero conversar com o meu time a próxima luta seria a revanche com o Ben Henderson que eles já lutaram o Ben Henderson venceu ele numa lesão que ele sofreu ele estava bem no primeiro round contra o Ben Henderson então pode ser uma luta que deu uma grana tem o AJ McKee o filho do Antonio McKee 13-0 ou 14-0 um moleque de 23-24 anos também um fenômeno pra ele enfrentar com 66 quilos o cara venceu o Pett Kurra ex-campeão também mas a gente vai ver se ele vai começar essa guerra em dois frontes ou se ele vai abandonar o cinturão peso leve o que você acha aí pro futuro do Patrício Rezende? que o Patrício tem 31 anos apenas o Patrício é mais novo que o Aldo por exemplo mas aí vem o Tanuri dizer que 32 anos é idoso e ele também tem por aí já 30-31 o Patrício eu cheguei a conversar com o Patrício antes dele fazer a luta dessa luta que ele venceu agora com o Chandler perguntei pra ele o que ele pensava do futuro se ele conseguisse vencer e tal e ele falou até que existia uma possibilidade de tentar ser o primeiro triplo campeão do Bellator e tentar o cinturão do peso galo que é aí sim na verdade a categoria que eu acho a melhor pra ele é que ele devia lutar desde sempre e vou falar mais vou falar mais eu acho que ele dá um passeio no Darren Caldwell pois é então seria uma categoria onde ele estaria em pé de igualdade em questão de tamanho e força física e tudo mais e na técnica ele sobra então eu acho que seria um caminho natural pra ele sem falar que ser campeão triplo seria uma marca histórica pra carreira de qualquer lutador aí fica a pergunta fica a pergunta Rezende se o duplo campeão faz o que quiser o triplo campeão faz o que? ele faz o que ele quiser e o que ele não quiser pelo visto vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast meu querido Carrano quero saber se temos hoje o abraço da cobrinha espero que seja pra você mesmo porque eu tenho que ler a gente tem o quadro dos palpites que vai no ar no 6round.com.br e a gente bota ali no chartzinho quem cada um escolheu no Instagram do 6round aliás nos sigam lá link é o primeiro aqui na descrição fui hostizado inclusive nessa última semana é e Lucas Carrano é o último do ranking já está em décimo dos que aparecem lá no site com 53% de aproveitamento e ele escolheu o seguinte na luta BJ Payne versus Clay Guida ele pensou bom eu vou de BJ Payne porque o cara está inteiro está voando está treinando bem consagração está no auge vai escutar o cinturão palpite BJ Payne Sérgio Moraes e o Arley Alves não vou no Serginho porque bota pra baixo tem o Jiu Jitsu vou de Serginho aí José Aldo versus Volkanovski foi de Aldo Anderson Silva e Jared Cannonier Anderson Silva e na luta principal Rose e na Marron eles conseguiu o feito estatisticamente que você conseguiu é fantástico o Carrano parabéns conseguiu errar 5% 0% o que você tem a dizer pra se defender e o abraço da cobrinha por favor eu ia fazer isso eu ia mandar um alto abraço da cobrinha ia inaugurar essa categoria que é o humor de alta depreciação que cara eu não tenho muito o que explicar agora pra mim o que me resta agora é fazer o playoff com o São Bento e ver quem não vai cair pra segunda divisão porque eu estou lutando pra permanência não estou acertando nada mandei 5 números 6 números pra minha mãe lá pra apostar na mega cena veio tudo errado tudo está dando errado pra mim esses dias não tenho não tenho não vou falar o que qual moral que eu tenho não sei como é que vocês deixam eu falar merda aqui ainda depois desse vexame público tomei cornetada da Raíssa aqui quando ela viu no Instagram do sexto round ela veio pra mim e falou assim você tá louco como é que você aposta no BJP você tá drogado que porra é essa um grande abraço Carrano fique bem tudo vai melhorar meu querido Rezende um grande abraço como está aí em Portugal já tá sentado o inverno passou assim como o inverno de Game of Thrones agora a gente tá vivendo aqui a primavera prima gostoso e bom bom dia boa tarde boa noite todo mundo que tá escutando eu não vou nem sacanear o Carrano que eu fiquei com pena dele depois desse monólogo só até semana que vem se não chover o Rezende lamentável Game of Thrones fricou fricou completamente mas eu já tinha perdido assim eu não tava não tava mais levando a sério há umas três temporadas ele já sabia ele já sabia um grande abraço meu querido Tanuri temos recadinho essa semana recadinho com certeza com certeza porque o Clay Guida ele praticamente conseguiu a proeza de ressuscitar o BJ Penn depois de ter feito perdido o primeiro round olha eu confesso que eu temi pelo pior jurar pra você eu não acredito que o Clay Guida ia perder sinceramente mas ainda bem que os dedos do MMA estiveram com ele que depois daquele arroto ele conseguiu se reerguer mas que coisa olha que papelão que a gente teria que ver as lendas caindo e BJ Penn se reerguendo podia ser muito pior o sábado meu Deus Tanuri Tanuri tá numa via expressa pra se tornar a pessoa mais odiada do sexto round parabéns Tanuri tá indo muito bem um grande abraço meus amigos fiquem ligados voltamos aí quando tiver a próxima edição do nosso podcast até lá it's all over do nosso podcast do nosso podcast Obrigado.